As obras do novo parque de radioterapia do CEPOM em Florianópolis já começaram. Será instalado um equipamento para diminuir o tempo de espera dos pacientes. Paulo Miller, explica melhor pra gente como que vai funcionar. Vamos lá, essas obras começaram, viu Karina? Isso é uma informação bastante importante para todos os moradores de Santa Catarina, já que o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas, que fica aqui em Florianópolis, recebe pacientes com câncer de todo o estado de Santa Catarina. Atualmente, o CEPOM conta com dois aparelhos de radioterapia. E esses dois aparelhos ali, eles conseguem dar um atendimento, uma demanda, de mais ou menos 1.900 sessões mensais de radioterapia. Mas a demanda não para de crescer. Tanto é que um dado do próprio CEPOM indica que entre janeiro e outubro deste ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a demanda no CEPOM aumentou em 32%. Isso quando a gente fala em sessões de radioterapia. Então, o número de sessões que estão sendo realizadas já é 32% maior do que a do ano passado. Por isso, a importância de ter mais um equipamento de radioterapia. Então, essas obras já iniciaram na unidade do CEPOM aqui em Florianópolis. Está sendo construído um bunker ali. Esse bunker, para quem está em casa entender, ele é como se fosse uma estrutura onde vai ficar abrigado esse aparelho, o acelerador linear, que é esse acelerador linear que emite aquela radiação. Então, tem que ter todo um tratamento do local, da estrutura física ali, das paredes, para que realmente a radiação não trapasse ali e seja controlada. Além disso, nessa mesma estrutura, nesse mesmo parque de radioterapia, estão sendo construídos mais quatro consultórios, também para atender esses pacientes que precisam dessa consulta antes de fazer a radioterapia e depois o encaminhamento para a radioterapia, que vai acelerar esse tratamento, de acordo com a própria Secretaria de Estado da Saúde, para garantir que aquela lei dos 60 dias também seja cumprida. Que é aquela lei que, a partir do momento em que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela receba o tratamento em, no máximo, 60 dias depois desse diagnóstico. A previsão é que esse novo parque de radioterapia, ele esteja pronto até o fim do primeiro semestre do ano que vem. E aí, o CEPOM vai encontrar com três aparelhos. Esse aparelho que vai ser instalado lá, que começou a construção desse bunker, da estrutura, é um aparelho muito mais moderno. Ele tem menos efeitos colaterais, inclusive, nos pacientes. Ele é mais assertivo, digamos assim, numa linguagem mais popular. E ele dá uma agilidade muito maior na realização dos exames. É possível fazer mais exames do que as outras máquinas que já tem lá. Então, é um ganho para todo mundo, especialmente para os pacientes que estão precisando desse tratamento de uma forma mais rápida e também mais assertiva. Karine Lucas. Paulo Miller, obra importante, porque a gente sabe o quanto o CEPOM é referência no tratamento contra o câncer aqui em Santa Catarina. Obrigada pelas suas informações.